E aí gente, pega essa, você está no canal, pega essa novidade, meu nome é Rita Zuini e hoje eu quero falar sobre um tema, eu quero falar sobre o novo filme da Clarice Falcão e do Gregório Duvivier, vamos lá? O que que bombou hoje em todas as redes sociais, gente? O Gregório me posta, ele tem uma página lá num site X, que eu não vou fazer publicidade desse site e ele começa a falar sobre a Clarice, como eles se conheceram, enfim, aí eu vi um monte de amigas minha compartilhando, achando que fofo, mas vamos cair na real, gente? Isso é pura publicidade, puro marketing, tá? Semana passada, ó, só pra provar pra vocês, nós cobrimos a pré-estreia do filme do Gregório, da Clarice e da Dani Calabresa, desculpe o transtorno ao nome do filme, tá? Eu falei com os três e na real, na moral, eu vou só falar isso e vocês conferem tudo que rolou a entrevista quinta-feira aqui no meu canal às 20 horas, tá? A Clarice tava bem na dela e eles não estavam se picando, tá? Tipo, eles estavam muito retraídos, um em cada canto, a Clarice, ela não deu um sorriso, não vi a Clarice dar um sorriso, a Clarice tava com aquele ar de, ai, que saco, sabe? Não sei se é o dia dela cansativo, mas ela não tava super aberta, não. Eu tava do lado do TV Fama, o TV Fama com exclusividade, vou contar pra vocês aqui, do TV Fama fez uma pergunta, falou, Clarice, e aí, como que tá sendo pra você hoje, sendo que você se separou do Gregório e vocês não estão mais juntos? Resposta da Clarice, vocês vão conferir no TV Fama. Foi assim, ah, quando nós fizemos esse filme, nós estávamos ainda juntos, éramos casados, então o filme rolou super bem. Aí a menina pegou e falou assim, tá, e hoje? Aí ela responde da seguinte maneira, abre aspas, Hoje, nós somos apenas amigos, tá tudo certo. Só que não, né, gente? Tipo, eles mal se falavam, é... As fotos que eles tiraram, tipo, ela tava mó retraída, tipo, com mó cara, assim, tipo, sabe? E o Gregório tudo iludido e tal. Gente, não se engane, isso foi um puro marketing pra promover, pra promover o filme. Só que, uma coisa, eu posso falar pra vocês, antes de quinta-feira, eu amei o filme, por ser nacional, eu amei, estou apaixonada pelo filme. E vocês vão saber de tudo o que rolou, sim, sem spoiler, mas eu vou deixar vocês encantados pra assistir o filme, ok? Na quinta-feira, tudo que rolou, a entrevista, tudo babado. Babado, curte aqui, não esquece de compartilhar ou de curtir, ou de comentar aqui embaixo se você concorda com o meu ponto de vista, se você discorda, enfim. Isso daqui é uma democracia e eu gostaria de conversar com você aqui embaixo, ok? Te espero aqui na quinta-feira, não percam, com exclusividade, tudo que rolou na semana passada, na pré-estreia, tá bom? Tchau, pega essa!